Mas o choro do pastor Almeida, eu quero deixar registrado aqui, não era por conta de cargo, não. O choro do pastor Almeida não era a falta do cargo ou a posição que ele perdeu como de direito, como presidente de direito. Mas o choro do pastor Almeida era por conta da traição que vinha rolando há quase três anos atrás. É a traição dos bastidores para tomar o poder. Eu quero que vocês prestem atenção a esse depoimento, a essas verdades, a esses fatos históricos e hoje sendo a quarta parte, o quarto capítulo que eu trago a vocês aqui dessa desastrosa eleição do atual gestor-presidente que está aí há 26 anos. A coisa é muito grave o que aconteceu, é assim de uma coisa assim, irmãos, jamais imaginada no seio daquela igreja que a gente se acostumou a vê-la como exemplo em tudo, por parte da sua administração, dos seus obreiros, dos pastores. Mas começou a desenrolar um clima que se estende até hoje. Daí eu dizer que é impossível o que começa errado terminar certo, tá? Então, irmãos, esse testemunho aí, vocês jamais tomarão conhecimento pela boca, pelos relatos desses obreiros que eu não vou cansar de dizer neófitos, inexperientes, obreiros fabricados por conveniência para encobrir as irregularidades e apoiar todos os desvios de conduta e finalidade dessa atual gestão. Então, irmãos, é assim, né? Com muita responsabilidade que eu queria que vocês atentassem para o detalhe deste servo de Deus, cuja apresentação é feita pelo doutor Luiz Miguel. Eu quero ressaltar aqui para os irmãos que o nosso irmão Oscar está aqui presente. Ele é filho do doutor Wallace, que era ministro da nossa igreja. E na época da desapropriação do tempo central, que era apenas um terreno, o pai dele, como advogado e como presbítero da igreja, ajudou a igreja a lutar contra o governador Nilo Coelho na desapropriação do tempo. E essa desapropriação foi revogada e o terreno voltou a ser de propriedade da igreja para se construir, hoje, o nosso tempo central. Eu queria expor um momento muito singular que eu vivi na minha vida ao lado do pastor Omeida. E esse momento foi um momento no auge, no auge de todas as artimanhas, na ganância de tomar o poder. E na ocasião eu me encontrava, eu lembro como hoje, eu estava ao lado do pastor Omeida, dentro da casa dele, que não é a mais casa, que é a casa que fica ao lado do centro central, que era a casa pastoral do pastor Omeida. E eu lembro na ocasião que ele chorava como uma criança pequena, ele chorava ao conto soluçado. Eu lembro que a irmã Luísa dizia assim, Bill, não chore, Deus é contigo. E aquele desespero dentro da casa dele, ele chorando como criança, as filhas também desesperadas, umas quando não tinham controle, diziam, eu vou deixar a igreja, porque é muita injustiça. Mas o choro do pastor Omeida, eu quero deixar registrado aqui, não era por conta de cargo, não. O choro do pastor Omeida não era a falta do cargo ou a posição que ele perdeu como de direito, como presidente de direito. Mas o choro do pastor Omeida era por conta da traição que vinha rolando há quase três anos atrás. A traição dos bastidores para tomar o poder. O pastor Omeida era um homem muito sério, um homem justo, um homem correto, um homem crente. Eu posso dizer porque eu acompanhei toda a postura, o comportamento do pastor Omeida. Vale salientar que o pastor Leôncio também, era um homem também espetacular. Mas aqui a gente está falando no momento do pastor Severino Alves Alves. Eu lembro também, só para salientar a postura de pastor e de homem que ele era, eu lembro que numa ocasião, numa ocasião de ceia, numa ocasião de ceia, eu sentava atrás do público que a gente cantava no coral. O juvenil ficava atrás do público. E eu conversando com o amigo meu, eu disse para ele, Você quer apostar quando o pastor Leôncio levantar para lavar as mãos, o pastor Omeida não vai passar na frente dele. Aí o amigo meu falou, quer isso? Ele vai lavar as mãos e volta para cortar o pão da ceia. Se você quer apostar comigo, quando ele não passa na frente do pastor Leôncio, isso era apostando o pastor Omeida. Então, ele ficou na expectativa de quando o pastor Leôncio levantou, deu a oportunidade de alguns órgãos para dar tempo dele de lavar a mão e voltar. Quando ele se virou para ir, lavar as mãos do pastor Omeida atrás dele. E na sequência, o pastor Leôncio, às vezes, parava para falar com o pastor do interior, que mais nunca tinha visto. E quando o pastor Leôncio parava, o pastor Omeida parava atrás também. E a reta de pastores que estavam atrás do pastor Omeida passava por eles, mas ele ficava atrás. E quando os dois subiam para lavar a mão na pia, que ficava à esquerda de quem estava sentado de frente para a igreja, que era o lado da banda antigamente, aí eu falei para o meu amigo, você aposta, quem é que vai botar primeiro o rosto para sair ali? Aí ele disse, que é isso, meu rapaz. Eu disse, veja se não é o pastor Leôncio. E quando o pastor Leôncio lavava as mãos, quando o pastor Leôncio saía, o Almeida estava atrás. Então, isso é para se cumprir a palavra que o pastor Almeida deu, quase como despedida no dia que ele não era mais vice. Ele falou, todos os meus passos, eu sempre pisava nos passos do pastor Leôncio, mas nunca esqueci isso no público. E eu era testemunho daquela palavra dele, porque ele falou, eu pisava no espaço do pastor Leôncio, nunca passei por cima da autoridade do pastor Leôncio até hoje. E estou entregando, e estou deixando a presidência, mas nunca passei na frente do pastor. Então, isso aí, para mim, foi de uma transparência, de uma hombridade, de um caráter, que era o pastor Almeida. Então, eu queria deixar resistido a isso, a postura de homem de Deus que o pastor Almeida tinha. Era um homem sério, era um homem correto. E ele, posso dizer que ele não... A concorrência com a presidência nas eleições foi uma eleição injusta. Porque, enquanto o pastor Almeida, de um lado, corria da forma correta, da forma que deveria ser, o outro lado estava com artimanhas, com compra de voto, pagando dinheiro, plano de saúde, cargo. E vale salientar que, quando, numa das reuniões ministeriais, para Ailton assumir de cara, na época, hoje, o pastor André Barbosa era evangelista, ele se põe de pé, no meio da igreja, com o estatuto na mão, e diz assim, se esse estatuto aqui não presta para nada, a gente vai rasgar ele agora. Porque o correto é seguir o que está aqui. Mas, pelo que estava sendo clamado, o pastor Ailton ia assumir de cara. Depois que o evangelista André Barbosa pressionou, eu acredito que não só ele, como outros, mas ele se levantou e bateu de frente, foi quando voltaram tudo atrás para fazer essa eleição, e foi da forma que os irmãos sabem, pelo menos uma boa parte dos irmãos sabem, que foi gente comprada a tudo que vocês possam imaginar. Fora, eu acredito, que quem se comporta desse jeito, fraudaram também, eu acredito que fraudaram também as eleições. Fraudaram. Valorizem esse trabalho, não é? Porque, assim como eu, uma entrevista dada em 2020 está guardadinha. Já publiquei, estou voltando a publicar. E esses fatos, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, o tempo jamais apagará. Já falei aqui no canal, e vou repetir. se você vai construir um prédio, uma edificação, não é? E você faz uma sondagem de solo, se você faz uma fundação mal feita, ou num solo inapropriado, irmãos, não tem como dar certo. Enquanto mais o tempo passa, mais há uma degradação proveniente, não é? da formação inadequada da estrutura fundamental. Então, é a mesma coisa essa administração. Pode vir centenário, pode vir aniversário, pode vir congresso, pode vir o que for. As bases ou a base está arruinada, está oxidada, está rachada. E, por certo, por certo, ela um dia ruirá, desabará. Por quê? O que começa errado, não pode de maneira nenhuma dar certo. Que Deus em Cristo te abençoe. Sendo essa a quarta parte, amanhã, eu trarei para vocês a quinta parte de nove vídeos que eu haverei de publicar aqui. Que Deus em Cristo te abençoe.